Eu voltei! Agora pra ficar! E aí, YouTube! Fala, galera! Como vocês estão? Aqui é a Gabi, e no vídeo de hoje, gente, eu trago pra vocês uma coxinha e um risole de leite ninho com brigadeiro. Nossa, que delícia! Imagina as festas de aniversário de hoje em dia servindo risole e coxinha doce, gente! Então, se é a primeira vez, já se inscreva aqui embaixo, dê muitos joinhas, que eu sei que vocês vão amar essa receitinha de hoje. E vamos aprender? Para fazer esses salgadinhos doces de hoje, é muito simples. Primeiro, você vai fazer um brigadeiro de leite ninho, que não tem segredo nenhum, gente. Então, em uma panela, coloque o leite condensado, o leite em pó e a manteiga. E mexa por mais ou menos uns 10 minutos, ou até ele desgrudar da panela. Então, é um ponto de brigadeiro normal. Agora, é só passar a margarina nas mãos e abrir a nossa massinha de leite ninho e moldar como vocês quiserem. Então, eu abri elas, coloquei um encheio de brigadeiro, fechei. Então, eu abri elas, coloquei um encheio de brigadeiro, fechei. E depois, passei no leite em pó, só para ficar com aquele aspecto de coxinha e de risóis, tá, gente? E os salgadinhos, quero dizer, e os docinhos ficaram prontos. Gente, eles ficam lindos, né? Olha a coxinha, que graça que fica, gente. Fica muito gostosa, vou ter que provar. Olha o brigadeiro aqui saindo. Vocês precisam fazer aí na casa de vocês. Vou ficando por aqui, com essa gordice. E até a próxima, gente. Tchau!